Varrisca, oh Varrisca, como tu não há igual. Varrisca, oh Varrisca, és um anjo, é do mandagal. Vocês, Varrisca, oh Varrisca, como tu não há igual. Varrisca, oh Varrisca, és um anjo, é do mandagal. Eu quero esses tominhos assim agora. Vai! Vai! Varrisca, oh Varrisca, oh Varrisca, oh Varrisca. Amém.